É que o procedimento não muda com as mina na rua Se eu trompar me olhando num baile, resumo de luxo, motel é assunto E é com os vagabundo que ela vai pra paz É cinco letras, cinco putas, cinco jota, pucon Então senta de frente que eu boto potente Te deixo contente, se senta com a jota Senta de frente que eu boto potente, te deixo contente Se senta com a jota Toma, 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 toma na sua peca sem parar É que o procedimento não muda com as mina na rua Se eu trompar me olhando num baile, resumo de luxo, motel é assunto E é com os vagabundo que ela vai pra paz É cinco letras, cinco putas, cinco jota, pucon Então senta de frente que eu boto potente Te deixo contente, se senta com a jota Senta de frente que eu boto potente Te deixo contente, se senta com a jota Toma, 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 toma na sua peca sem parar Toma, 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 toma na sua peca sem parar Amassa ritmo dos fluxos Eita porra Paralho